Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, hoje nossa lição de número 2, e o nosso tema é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Irmãos, o Espírito Santo, ele atua no plano da redenção para que o homem possa se achegar a Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que leva o que convence o homem do juízo, ou seja, o Espírito Santo que leva o homem a entender que ele está errado. É o Espírito Santo que faz o homem sentir quando ele está fazendo coisas que não provém de Deus. Amém? Então aqui no nosso textuário que está em Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim, Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então a igreja ia crescendo por quê? Porque os homens tiveram disposição para pregar a palavra, para pregar aquilo que era de Deus, de uma forma assim que pudesse alcançar vidas, que pudesse alcançar pessoas, que pessoas pudessem se arrepender acerca da sua vida. Então o Espírito Santo atuou sim de uma forma deliberada, no sentido de fazer com que as pessoas pudessem sentir. Mas ele só atua, meus irmãos, se nós demos espaço para atuar. É claro, se a gente não der espaço para atuar, as próprias pedras vão clamar, como diz a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo usa a nossa vida para que pessoas possam se achegar a Deus. Aqui na nossa verdade prática, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Desde a conversão, de se converter, de aceitar que Jesus é Deus, que Jesus é o Todo-Poderoso, desde esse momento até o quê? Até a jornada cristã que vai ter muitas dificuldades e situações nessa jornada, nessa caminhada. Então o Espírito Santo é que nos guia, é que nos leva cada dia mais à presença do Pai. A nossa introdução. Aprendemos na lição passada que o Espírito Santo agora, quem é o Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo de salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito dia a dia. É Ele que nos consola. Às vezes a gente sente paz, já viu aquelas paz que você sente? Que eu também já senti, quem nos concede essa paz é o Espírito Santo. Amém? Então aqui o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e uno. Parte 1, a promessa messiânica. Quem nos prometeu o Espírito Santo aqui de uma forma como nós temos hoje, atuante, sempre atuante, foi Jesus. Jesus nos prometeu o Espírito Santo, o Consolador, sempre conosco. Como nós já falamos na lição passada e os irmãos sábios, o Espírito Santo agia do Antigo Testamento, agia na época de Jesus. Mas agora Ele agiria de uma forma contínua, de uma forma sempre ali, estaria aqui. Assim como está hoje. Então hoje, a promessa de Jesus, que o Espírito Santo estaria aqui, o Consolador estaria aqui, é de uma forma atuante. E aqui na parte 2, na Antiga Aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As últimas planifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas como a de profeta. Ou seja, no Antigo Testamento, eram coisas específicas que o Espírito Santo usava determinadas pessoas. Não eram todas. Hoje, o Espírito Santo usa todos. Todos têm a oportunidade de profetizar. Todos têm a oportunidade de clamar. Todos têm a oportunidade de falar em língua estranha. Todos têm a oportunidade, meus irmãos, de se comunicar com Deus através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo usa a quem quer se deixar usar por Ele. Agora, uma questão aqui. O Espírito Santo tem que nos usar, não nós usarmos o Espírito Santo. Que fique bem claro isso. A promessa do Consolador, parte 3. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. O que Jesus falou? Se eu não for, o Consolador não virá. Para que o Consolador pudesse estar atuante aqui nessa terra, Jesus teria que ir. Mas Jesus não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não está com Jesus e a Trindade. Claro, meus irmãos. Mas como a gente já aprendeu na aula passada. Os 3 são 1. Porém, são 3. Os 3 são 1 e são 3. Então, nós vemos que ali, cada um, meus irmãos, é como se fosse cada um na sua função. Vamos dizer assim. Não é bem assim, mas é cada um na sua função. Então, o Espírito Santo, Ele que nos consola. A função do Espírito Santo, a gente pode dizer assim, é que nos consola. Quem nos consola? Jesus através do Espírito Santo. Quem nos consola? É Deus através de Jesus e do Espírito Santo. Então, nós temos sempre a presença do Pai e do Filho através do Espírito Santo. Promessa do Consolador. A vida do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu, como nós já falamos. E aqui a parte 2. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos. E fazer-os lembrar de tudo que o Filho ensinou para testificar dele. Aí que está. O Espírito Santo agora está na terra para ensinar para que tudo aquilo que Jesus ensinou para os discípulos não fosse um ensinamento perdido. Mas sim, eles pudessem se lembrar. E outra coisa. Quando eles fossem falar na autoridade do Espírito Santo, irmãos. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. No caso de ouvir alguém falando na autoridade do Espírito Santo. e alguém falando na autoridade do seu próprio conhecimento. Na sua própria autoridade. Quando alguém fala do próprio Espírito Santo, meus irmãos. Na atuação do Espírito Santo. Pode ser a pessoa... Não vou dizer analfabeta. Mas a pessoa que não teve a oportunidade de ler, de estudar. Fazer um curso de teologia. De estudar tanto assim a Bíblia. Mas ela pega aquele trecho da Bíblia, ela é tão cheia do Espírito Santo que ela traz uma revelação que a gente... Assim, a gente pode até ter ouvido. Mas vai falar conosco de uma forma que é com autoridade. De uma forma de consolo. Agora aquela pessoa que fala por si mesma. Ela traz três boas referências. Uma boa analogia. Bons exemplos. Mas não tem sustância na sua mensagem. Vamos dizer assim. Então aqui, o Consolador, parte 1. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador. O Espírito Santo com o Filho. O termo grego paracletos vem da proposição para, ao lado do próximo. E de verbo, caléu, chamar, invocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogar, intercessor, auxiliador, ajudador e paracleto. Irmãos, então o Espírito Santo veio para ajudar a nossa vida a estar cada vez melhor na presença de Deus. O Espírito Santo está de uma forma atuante nos ajudando. Tem aquela expressão que a gente às vezes usa, que nós usamos muitas vezes. O Espírito Santo está falando, 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 falando. Se a pessoa não quer saber e a pessoa quer continuar nas suas concupiscências, nos seus pecados. O Espírito Santo não fala mais. Então às vezes a gente sente aquele incômodo quando a gente faz alguma coisa errada. Ali é o Espírito Santo falando para nós que nós estamos errados. E que nós temos a oportunidade de melhorar na sua presença. Então quem nos dá essa condição? O Espírito Santo. O Espírito Santo está falando para nós que nós estamos errados. Porque ele quer que a gente venha melhorar. Mas se a gente não quiser ouvi-lo. Ele também não vai mais falar, meus irmãos. É assim que funciona. Porque o Espírito Santo é um ser de personalidade. Aqui o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus. Da mesma substância glória, poder e majestade e razão. Pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Jesus é consolador. O Espírito Santo é consolador. Mas os dois trabalham em conjunto. Então, o Espírito Santo nos ensina cada dia mais ao quê? A como agradar a Deus. E aí que vem aquela questão de ele sempre estar falando conosco para nós melhorarmos a nossa condição diante de Deus. Essa é a questão. Nós melhorarmos a nossa condição diante do Todo-Poderoso. Aqui na parte 2, o ajudador. A versão revisada da Almeida traduz paracletos por ajudador. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Então, de que forma que ele nos ajuda? Nos ensinando. Nos dando força para nós resistirmos às astutas ciladas do inimigo. Ele nos dá discernimento para nós fazermos as melhores escolhas. Ele nos dá discernimento para saber de tipo de espírito que fala na igreja. Ele nos dá discernimento para nós saber que caminho ou, como nós já falamos, que atitude nós temos que tomar. Então, o Espírito Santo nos ajuda a melhorar a nossa vida para agradar cada dia mais a Deus. Na nossa caminhada, na nossa vida, no dia a dia. Mas, o Espírito Santo não é para nos mimar, mas sim para nos chamar muitas vezes a nossa atenção acerca da nossa caminhada, acerca da nossa vida. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, ele não é nosso empregado, não é nosso serviçal. Mas, em ao ser que nos consola, que nos avisa, que nos ajuda, que nos conduz. A função do Espírito Santo é essa. Ou uma das, né? Parte 3, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. É aquilo que nós estamos falando. O Espírito Santo é ele que convence o homem. É ele. Nós temos que falar de Deus. Mas, quem convence o homem é o Espírito. Mas, de que forma que nós podemos ter o Espírito na nossa vida? Quando nós oramos, buscamos a Deus, estamos cheios da presença de Deus. Ou seja, cheios do Espírito de Deus para pronunciar a mensagem de Deus. Então, aqui, parte 1, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Quem fala para o homem e quem diz ao homem que ele está em pecado ou não, é a palavra de Deus, claro, que é inspirada pelo Espírito Santo, que vai dizer ao homem se ele está em pecado ou não. Mas, como que o homem sente isso? Através do que? Da presença do Espírito Santo, que diz a ele, com as palavras que ele inspirou os homens, que o homem não está procedendo de uma forma certa. Às vezes, o homem quer se convencer de que está certo, mas ele sabe, lá no fundo da sua alma, que ele está errado. Principalmente essas várias doutrinas que nós vemos hoje, que tem surgido aí, que são doutrinas erradas. Mas os homens tentam se convencer que aquilo está certo. Mas o Espírito Santo, que é ele que convence o mundo do pecado, ele está dizendo para aquela pessoa que ela está errada. Mas se a pessoa não quiser ouvir, não quiser dar atenção para aquilo, o Espírito Santo não vai falar mais de uma forma de a pessoa sentir, mas sim vai estar estreito na palavra. Mas a pessoa não querer é o direito que ela tem, meus irmãos. As pessoas não querem o direito que ela tem. O mundo não quer se render à presença de Deus, é um direito que o mundo tem, ou seja, esse sistema pecaminoso. Se a pessoa está fazendo coisa errada, e continua tomando santa ceia, e continua falando de Deus, Ah, o Espírito Santo, será que ela não está falando o que está? Ou já esteve, mas a pessoa caiu nas suas próprias concupiscências. E agora tem comichão nos ouvidos que não consegue ouvir e nem discernir aquilo que é certo e que é errado. Parte 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ou seja, justiça é saber aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que nós temos que fazer. Quem convence o homem da justiça é o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é que convence o homem e que faz o homem ser justo. É que faz o homem praticar a justiça. É o Espírito Santo que direciona o homem à justiça. Mas é a justiça de Deus, não a sua própria justiça. O Espírito Santo nos conduz à justiça de Deus, não a própria justiça do homem, aquilo que o homem acha. Claro mesmo, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Porém, quando o homem está em concordância com a justiça de Deus, é claro, o Espírito Santo está convencendo o homem da justiça de Deus e propriamente o homem está na presença de Deus, então o homem vai ser beneficiado com isso. Porém, nós vemos o quê? Que nós temos que entender que o Espírito Santo é justo. Ele fala conosco no tempo que nós temos que ouvir. Sempre está falando conosco, mas é como nós já falamos. Uma hora, se a gente não quiser ouvir, ele não vai falar da forma que ele está falando. Quer ver uma coisa? A gente comete alguma coisa, a pessoa tem aquele temor. Não vai em tal lugar. Aí ela é chamada para ela alguma vez, o Espírito Santo fala para ela, não vai. Ela sente isso. Aí ela vai. De novo. Aí ela vai. De novo. Aí ela vai. Uma hora, aquilo que era errado para ela, antes, agora é uma coisa normal. Então é aí que está de o Espírito Santo não falar mais. É aí que a gente entende que o Espírito Santo não está falando. Claro que ele vai continuar falando através da palavra, mas não através de eu sentir que aquilo é errado. Amém? O Espírito Santo convence o homem do juízo. Jesus disse ainda do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência ao Satanás derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. E aqui tem uma parte aqui. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. O Espírito Santo convence o homem do juízo. Ou seja, aquilo que é justo, aquilo que faz com que a gente venha fazer algo que desagrada a Deus aqui, uma semeadura, vamos dizer assim, tudo que eu planto eu vou colher. Porque aquilo que faz o homem errar, o homem que tem, que o Espírito Santo está atuando na vida dele, ele sabe que existe um peso. E este peso é o juízo na vida dele. Mas o homem que não tem esse juízo, ele faz aquilo que der na teira que ele vai fazer. É que nem a gente fala, a mãe falava, meu filho, tem a juízo por quê? Para ter boas ações, para ter boas atitudes, para saber discernir o que é certo e o que é errado. Para ter essa noção. Infelizmente, quem convence o homem disso é o Espírito Santo para ter a noção de perigo, para ter a noção de pecado, para ter a noção para não pecar contra Deus. E aqui a nossa conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Quem nos direciona é o Espírito Santo. Nós temos que estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, não está inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a fazer parte deste canal. Compartilhe este vídeo, meus irmãos, e que Deus, o Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, que também é poderoso, como nós estamos estudando, possa abençoar o seu povo, a sua igreja, a sua família poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.